Música Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional Rateten La Facilatura Solve-la-Lais Projeto Construção Memorial Massacre Santa Cruz Ministro Assunto Combatente e Libertação Nacional Gilda Costa La Facilatura Solve-la-Lais Projeto Construção Memorial Massacre Santa Cruz Agora se dá concluir, também presa a enfrentar a dificuldade Maibeto Irón Soro, Governo Hálo Oná Encontro com a Companhia Bobolai Pode solucionar o problema a referir Sim, senhor, se dá finalizado, não tem obstáculo Primeiro, o monumento do Irã é uma velocidade antiga Agora, o rato é antigo, para o Itatú resolve Isso resolveu fácil também O ranuinho, tem que ter uma liderança para a armazen Não é, mas temos que precisar de uma situação Mas é, o Ferro de Dado, que nós começamos a encontrar Em Jaurasi, eu encontrei o Diretor da Companhia E o técnico, para toda a reunião, ter que ter solução O problema sempre, não tem problema, temos que ter solução O problema é que temos que ter solução O problema é que é um problema, nós temos de sair E depois tem que ter solução, se tiver problema Então, acaba por tentar resolver o problema, mas é uma boa solução. E também, se não tem nenhum estatuto, não tem valor de Portugal. E se não tem nenhum exemplar, a equipe tem que falar com a companhia, com o Comitê 12 de Novembro, inclui o Ministério Unido e o técnico. Se não tem nenhum estatuto, não tem nenhum valor de Portugal. Antes que o governo prevê o orçamento, todo o interesse para o projeto referente, não ter contrato, o projeto termina e atinge em rua, em rua nulo resim rua, mas é agora, se dá o cremata. Emerenciana Martins, Maritura Costa, XMN.